Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam o motivo deste canal, é meramente informação, como aviso legal, não sou, nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais que aquilo que estão dispostos a perder, e devem sempre consultar várias fontes até que tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo num take e só num take em menos de 15 minutos, como eu gosto, vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre ansiedade e stress, o mundo é extremamente volátil, está em permanente mudança, vivemos num mundo extremamente acelerado e rápido e é preciso entender que, por alguma razão, já foi identificado que o stress é a doença do século, e sim, o stress é a doença do século, ansiedade é uma consequência também do stress, assim como ataques de pânico, etc, etc, etc. E onde eu quero chegar é, com este vídeo, é de alguma forma isto poder se identificar com alguma pessoa que esteja do outro lado e dizer-lhes a elas que elas não estão sozinhas obviamente neste barco. E no meu caso em específico, com mais de 20 anos de experiência profissional, há uma coisa que me perguntam várias vezes, que é, mas afinal o que é que tu fazes? Em termos profissionais, a realidade é que eu já tive vários, já trabalhei em vários áreas diferentes, mas em todas elas, elas tinham uma coisa em comum, e é nisso que eu me especializei, e a minha resposta à pergunta, quando me fazem, mas afinal o que é que tu fazes? Eu digo sempre exatamente a mesma coisa. Eu resolvo problemas e construo soluções. É isto que eu faço todos os dias há mais de 20 anos. Independentemente de ter sido em departamentos diferentes e em áreas diferentes, aquilo que eu faço, basicamente, durante este tempo todo, a minha universidade toda, em termos prático, foi praticamente sempre isto, resolver problemas, construir soluções, nada mais. É tão simples quanto isto. A realidade é que todo este panorama de fazer sempre, resolver problemas, construir soluções, como eu estava a dizer, não foi sem um custo. E por uma das empresas multinacionais para onde eu passei, uma muito específica, onde eu trabalhei mais de 8 anos, o stress não era medido ao dia. Vamos lá ver se eu vos consigo explicar. O stress era medido à hora. Não havia a questão de, hoje nós vamos trabalhar, vamos ter um dia de stress. Não. Isso era garantido. A questão era saber quantas vezes é que isso ia acontecer numa hora. Portanto, eu trabalhei num ambiente de altíssimo stress. Isso, de alguma forma, foi uma incrível universidade. Curiosamente, a minha licenciatura não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que eu estou a fazer hoje. Aliás, em termos de dizer aquilo que eu estudei, a minha licenciatura, eu fiz nos primeiros dois anos, tirando isso, o resto já não teve nada a ver. Não estou a dizer que ela não teve utilidade prática. Não estou a dizer que as pessoas não devem tirar uma licenciatura. Estou a dizer, sim, que em termos daquilo que nós precisamos depois no futuro, da preparação real no futuro no mercado de trabalho, é tudo muito diferente daquilo que nós aprendemos na universidade e, mesmo sabendo que tiramos daí utilidade, não é, na realidade, pelo menos para mim, na minha experiência, aquilo que me verdadeiramente transformou num bom trabalhador a longo prazo. e uma das grandes consequências de todo este trabalho que eu tive foi o stress, sem sombra de dúvidas, e a ansiedade. Portanto, eu aprendi a resolver isso e, ainda hoje, não sei como é que eu nunca entrei de baixa. Esta é que é a realidade. Foi extremamente difícil para mim conseguir, em determinadas alturas, lidar com todas as situações que me apareceram à frente, como eu disse, principalmente nesse emprego que eu tive durante oito anos, onde o stress era medido à hora, foi extremamente difícil e eu tive que arranjar as minhas, os meus escapos, basicamente. E, de alguma forma, o que eu vou partilhar agora com vocês foi aquilo que resultou para mim. Obviamente que eu tenho que dizer que tudo aquilo que eu vou dizer neste vídeo, relativamente ao stress e à ansiedade, pode não resultar para vocês. Nós somos muito individuais em termos, na realidade, em termos de emoções e em termos daquilo que é o pensamento humano. Nós temos muita coisa em comum, podemos gostar das mesmas coisas, podemos vestir de forma parecida, podemos pensar de forma semelhante, mas, na realidade, nós somos indivíduos únicos. E, portanto, eu não posso dizer que aquilo que eu vou partilhar com vocês, que tem resultado perfeitamente para mim, que possa resultar para vocês. Mas não custa nada, em tudo aquilo que eu vou dizer, de vocês experimentarem. E se vocês estiverem a passar por isso, o que eu acho difícil que vocês tenham uma vida de trabalho, mesmo em coisas que vocês gostem muito, porque, felizmente, eu nunca tive falta de trabalhar em empregos que gostasse, e eu acho que isso é meio caminho andado para se conseguir, de facto, aguentar os níveis de stress em algumas situações. E, portanto, é importantíssimo logo à partida, e aviso-vos já, se vocês não tiverem a trabalhar num sítio que gostem, é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Vocês têm que reavaliar, de facto, a vossa vida nesse sentido. Não estou a dizer que vocês vão imediatamente agora despedir-se. O que eu vos estou a dizer é que vocês têm que tomar a ação de mudar as vossas vidas para fazerem aquilo que gostam. Isso é importantíssimo. Eu acho que essa é a única razão pela qual eu não quebrei como a maior parte das pessoas, pela qual eu nunca coloquei um único dia de baixa, nunca fiquei verdadeiramente doente ao ponto de ter que faltar ao emprego, em mais de 20 anos de trabalho. E esta é a realidade. Acreditem ou não, não tenho interesse nenhum em estar agora a mentir, porque quem me conhece e quem me estiver a ouvir, por me conhecer nestes mesmos vídeos, sabe exatamente que é assim. Eu nunca faltei um único dia de trabalho, eu nunca coloquei uma única baixa, não sei por paternidade, e isso não significa que eu não tive que lidar com stress e ansiedade. Tive que lidar, sim senhor, e já tive aquilo que o comum dos mortais também já teve, um ataque de pânico. O que é, na primeira vez que se tem, algo realmente muito assustador. Eu nunca pensei que fosse tão forte como aquilo que eu acabei por sentir. E é engraçado que foi numa altura de autêntico relaxamento. Pelo que eu pesquisei, pelos vistos, isso é mais normal do que a normal. Um ataque de pânico, normalmente, tem uma frequência muito alta quando nós estamos em relaxamento e não quando estamos a lidar com a situação de stress em si. E, portanto, eu vou-vos... Eu tinha uma lista, aliás, que eu ia partilhar com vocês. Eu não vou partilhar essa lista porque, ao fazer essa mesma lista, o que eu me apercebi foi que todas elas acabavam por ter a mesma conclusão. Portanto, eu vou passar imediatamente à conclusão, depois vou falar sobre determinados pormenores dessa lista, mas eu acho que vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Portanto, a realidade é que eu, ao fazer a lista, apercebi-me que os pontos onde eu estava a tocar de tudo aquilo que tem resultado comigo durante tantos anos, são pontos onde eu acabo por me colocar numa situação em que eu ativo os meus cinco sentidos. Portanto, a resposta, a conclusão, na realidade é isto. A forma de eu conseguir lidar muito bem com o stress e a ansiedade é de ativar os meus cinco sentidos. Portanto, se aquilo que eu vos vou dizer em termos daquilo que eu tinha preparado da minha lista não funcionar, especificamente aquilo que eu faço, pode ser que vocês consigam encontrar, dentro desta conclusão geral, que é ativar os cinco sentidos, que vos possa ajudar no futuro. E espero bem que sim. Portanto, é importante esclarecer que cinco sentidos é que eu estou a falar. Se há dúvidas, olfato, audição, visão, sabor e tocar, apalpar. Agora, isto se calhar está a parecer um bocado difícil de explicar, mas a realidade, quando nós temos um ataque de pânico, nós temos de facto uma descarga muito grande da adrenalina. A adrenalina não é mais do que um químico que nós temos no fundo no nosso corpo, que é extremamente importante para várias situações. E nomeadamente está ligado, obviamente, ao medo, é uma forma de defesa, um mecanismo de defesa. Mas a realidade é que se nós ativarmos, no sentido positivo, a adrenalina, nós podemos de alguma forma, quase, diria eu, manipular o sistema límbico, que é aquele que é responsável depois por ativar aquela sensação de medo, aquela sensação de que naquele preciso momento o mundo parece que está a acabar, temos tantas coisas na nossa cabeça, o nosso cérebro está constantemente a trabalhar, está constantemente a querer explodir, tanto no bom sentido como no mau sentido. E, portanto, o que para mim resulta é ativar, de facto, estes sentidos todos. Eu vou-vos dizer algumas coisas que eu tenho na minha lista, portanto, isto tem muito a ver comigo. Eu sempre estive muito perto, sempre morei muito perto da praia, do mar, portanto, a praia e o mar, para mim, era, sem sombra de dúvida, de um escape muito grande. Mas a realidade é que o que me ajudava, de facto, a lidar com as situações mais difíceis em termos daquilo que eu estava a sentir, era sentir a areia ou sentir o próprio mar. Outra coisa que me ajudava bastante era o gelo. O gelo, para ativar de uma forma muito rápida e permanente, para ajudar a aliviar aquilo que eu precisava, num momento mais rápido, era algo mais próximo possível do frio, do gelo. Isso era muito importante para mim. Portanto, uma coisa que, de alguma forma, me fizesse ativar o maior órgão que nós temos, que é a pele, num sentido em que fosse agressivo, que fosse um choque, acabava por ser muito importante para eu poder, de alguma forma, reagir da forma positiva e baixar os meus níveis de ansiedade. Outra coisa que resultava muito bem para mim era usar, isto já de uma altura mais recente, usar aplicações de telemóvel, neste caso, para controlar a respiração. E a respiração é muito mais importante do que as pessoas pensam. Eu sei que pode parecer mediano eu estar a falar de uma forma tão geral, mas sem sombra de dúvidas, que se vocês quiserem saber mais e profundamente este caso, já falei anteriormente desta personalidade, chama-se Wim Hof. Ele, sem sombra de dúvidas, que em termos de respiração chega ao sítio certo de tudo aquilo que eu estou a querer dizer e eu aconselharia, sem sombra de dúvidas, a que vocês vissem e ouvissem Wim Hof a falar, que verificassem toda a parte da ciência que ele teve que passar para chegar aos objetivos em que ele chegou e vocês vão-se a perceber que, naquilo que parece ser algo tão mediano como a respiração, pode ter uma influência fortíssima, principalmente para quem sofre de grandes níveis de stress, de ansiedade e ataques de pânico. Por fim, há uma coisa que resulta muito bem comigo, mais uma vez, vamos chegar depois à mesma conclusão, vai parecer ser uma coisa estranhíssima, provavelmente para vocês, mas é o supermercado. O supermercado, para mim, é um sítio de grande confusão, mas de alguma forma, como eu estava a dizer, quando nós estamos numa situação de grande stress e níveis de ansiedade principalmente muito altos, nós temos que ativar, de alguma forma, a nossa parte frontal do pensamento, onde ele tenta anular tudo aquilo que nós temos no sistema límbico. E o supermercado faz isso por mim, porque eu, se a determinado momento tiver, dentro de um supermercado, tenho tantas coisas para ver, tenho tantas coisas para saborear, tenho tantas coisas onde tocar, tenho tantas coisas que cheirar. Portanto, mais uma vez, está aqui a conclusão daquilo que eu disse no início. O ativar estes cinco sentidos, o olfato, a audição, a visão, o tocar, o saborear, o paladar das coisas, eu num supermercado consigo ter esses cinco sentidos completamente ativados. E é engraçado porque comigo, de facto, resulta, depois de um dia muito estressante, um dia com imensos níveis de emoções diferentes, provavelmente a terminar em ansiedade, um supermercado, para mim, não estou a dizer que para vocês possa funcionar, mas para mim resulta às mil maravilhas. Para mim, é quase como tomar um antidepressivo. E, mais uma vez, não tem a ver com o ir ao supermercado para fazer uma compra específica de algo em concreto. Muitas vezes, para mim, resulta para ativar estes cinco sentidos e é uma forma também de evitar aquilo que eu acho que toda a gente deve evitar. Antes de... E, atenção, ninguém deve fazer isto, obviamente, sem consultar o seu próprio médico, antes de qualquer tipo de recomendação. Mas, por favor, tentem fazer todos os possíveis para que vocês consigam lidar de uma forma natural com este problema. Eu não poderei enfatizar o máximo possível, obviamente que isto para determinadas pessoas não dá, não é possível, mas experimentem o ginásio, exercitar, experimentem aumentar a vossa vida sexual, experimentem tudo o que tiver ao vosso alcance para vocês não a entrarem num esquema de tomarem medicação para resolver este problema. Porque os calmentes, os antidepressivos, tudo que seja relacionado com o que muita gente precisa, infelizmente, fazer um desmame de algo do género desse tipo de medicação que é fortíssima, que ajuda, de facto, porque eu já vi pessoas com medicação que estavam completamente alteradas e que neste momento com medicação estão perfeitamente controladas, é muito importante pelo menos tentar evitar essa situação. Porque, acreditem que não há nada pior do que entrar, infelizmente, num processo de recuperação de tratamento que, infelizmente, para algumas pessoas é mesmo a única saída, depois conseguirem voltar àquilo que é uma vida normal sem essa medicação é muito, muito, muito complicado. E eu falo por experiência de familiares que, infelizmente, não conseguiram lidar com a situação sozinha e, infelizmente, entraram num esquema de medicação e isso deve ser a vossa última alternativa, sem sombra de dúvidas. Portanto, conclusão, para mim resulta ativar os 5 sentidos. Espero que isto tenha ajudado. Um bom carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus! Um bom Natal e adeus! Um bom Natal e adeus! Legenda Adriana Zanotto